Oi, gente! Tudo bem com vocês? Bom, amores, no vídeo de hoje eu estou aqui com... Danila! Vocês me pedem muito pra eu gravar, principalmente lá no Instagram. Pra quem não sabe, a Dani é minha arquiteta e também minha melhor amiga. E aí a gente tá indo fazer umas fotos porque... Porque o quê, amiga? Porque são projetos prontos meus e vai ficar muito legal. A gente vai fazer antes e depois. Exatamente. Aí como eu tenho câmera, ela me convidou para esse passeio maravilhoso. E aí eu vou lá tirar as fotos com ela. E depois a gente também vai almoçar. Enfim, vai ser um dia muito legal. E aí eu vou filmar um pouco pra vocês. Não sei se vai dar pra eu filmar muito por conta da bateria do celular também. Mas aí o que der pra mostrar eu mostro. A gente vai em várias obras diferentes, várias casas perfeitas que essa mulher faz. Gente, vou deixar o contato dela aqui no box de informações também, pra quem tiver dúvida. Ela arrasa muito, gente. Só vocês irem lá no Instagram dela que vocês vão ver cada coisa linda. E é isso. Aí eu vou mostrando tudo pra vocês, né, amiga? Gente, nosso piquenique hoje vai ser no carro, ó. Paramos aqui no posto de combustível. Aí a Dani falou que esse pão de queijo aqui é muito bom. Estou confiando nela. Ele é recheado com requeijão. Comprei uma água. Comprei não, né? Ela comprou uma água pra mim. Um mate. Gostou? Gostou? Aham. Olha. Olha isso aqui, gente. Puro requeijão. Gostoso. Aquelas que comprou água com gás achando que era água normal, gente. E agora eu vou ter que beber água com gás. Eu nem gosto de água com gás. Gente, hoje eu vou ser a fotógrafa oficial da Dani, ó. Tô aqui toda equipada. Ali mostrei meu lookinho pra vocês, né, mas é basicamente do vídeo passado. Eu trouxe vários lookinhos pra trocar. Só tô com essa blusa preta. A sainha. Aí tô aqui, ó, com a ring light. Ó, trouxe mala, trouxe tripé, gente. Ó, hoje eu vim equipada. Aí a gente vai tirar algumas fotos. O que dá pra mostrar pra vocês é o mostro. A gente tá aqui na barra. Toda chique. Colocou o salto dela. Toda arrumada. Muito empresária. Dois mil anos depois. Pronto, gente. Já estamos saindo daqui do primeiro lugar. Tiramos várias fotos. Alguma tem que ter ficado boa, né? E aí agora a gente tá indo pra outro, que também é na barra, né? Aqui na barra, mas é um prédio. E aí, enfim, né, se der pra mostrar alguma coisa pra vocês eu mostro. Aqui é vida louca, correria. Mano. Piadas internas, gente. Piadas internas. Esse que a gente foi agora, ele é o quê, amiga? É o escritório corporativo do JK. Que é uma revista de bairros. Exatamente. Foi um dos primeiros, que a mãe deixa eu botar o cinto. Foi um dos primeiros projetos que ela fez grandes, né? E aí agora a gente vai num apartamento. Vou tentar mostrar um pouquinho pra vocês. Porque, gente, pensa no apartamento dos sonhos de qualquer pessoa. Assim, independente do seu estilo, é o apartamento dos seus sonhos. Vou tentar mostrar um pouquinho, né? Porque a mulher já está morando lá, dona. Então, né, fica meio assim. Mas, enfim, vou tentar mostrar o que der. E depois a gente vai almoçar, como eu falei com vocês. Sei, né, se tá dando pra ouvir por causa do barulho do ar. Mas a gente vai almoçar no shopping. Hoje eu estou sendo bancada, gente. E por uma amiga rica. Ah, me parece. Não tem ideia, né? Tcharam! Gente, olha só. A casa não é a questão. A questão é a vista. Olha isso aqui. Como eu queria ter uma vista dessa, gente. Quem não queria? Fala, acordar. Eu ia ficar aqui o dia todo. Na verdade, eu nem queria, amiga, ter uma vista dessa. Porque senão ia ficar aqui o dia inteiro. Olha isso, gente. Que lindo. A casa ainda tá em obra. Dani tá ali, ó, tirando foto. Mas tá tudo lindíssimo. Estou impactada. Um pouco, talvez. Gente, esse aqui é perfeito. É branco, ó. Na bancada branca fica bem mais sutil do que aquele preto. Olha a escada. Gente, olha isso. Tomada no chão. A Dani falou que é bom, né? Porque pra carregar celular, porque que vai ter um sofá. Deixa eu mostrar pra vocês essa coisa linda. Ai, gente. Queria mesmo era estar ali dentro. Olha. Olha que agradável. Piscininha, né? Faz timpanema. Tá batendo pra caramba. Sem nem se vocês vão me escutar. Olha como tá o mar. Super brabo. Aqui também tá em obra ainda. A Dani fez um projeto lindo. Tá tudo lá no Instagram dela, gente. Corre lá pra ver. E ela tá ali tirando foto do pé, ó. Tchau, tchau победão! Tchau. F heel praushi! Tchau! Eu tenho pr spatel azúcar. A identidade social é mesmo. Vai lá pra ajuda e nosso pessoalioniascredito. Tchau tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, nem sei se vocês estão me escutando Mas a gente veio aqui no restaurante E agora a gente vai almoçar E a gente já pediu para chegar o almoço para vocês A gente veio em um restaurante italiano Na Heaven Ela foi uma Masterchef E é muito legal aqui Eu nunca tinha vindo Mas acho que vai ser muito bom Ó, gente, as bebidas chegaram Eu pedi o suco de laranja A Daniela pediu Coca-Cola, né? Porque ela falou que já que é para atolar o Pena Jaca Ela vai com vontade E aí, quando a comida chegar, eu mostro para vocês O meu é polenta frita com queijo gorgonzola Uma porção de coisas que eu já nem lembro E o da Daniela, que é o que mesmo? Larantine Que é um bolinho de arroz frito É um bolinho de arroz frito E aí a gente pediu diferente para uma pegar do outro Gente, chegou o prato principal Olha que lindo que veio O meu é uma costela E tem tanta coisa, gente, que eu nem sei dizer Como sempre, mas vocês viram aí no cardápio E olha o da Dani Que lindo, da Dani a lasanha E agora o round final Temos em sobremesa Ó, o meu é um pudim Aí aqui Qual era o nome disso? Era merengue É, um merengue torrado, né? E o da Dani a torta de maçã com sorvete E a mesma farofinha Gente, acabei de chegar em casa Acabei não, né? Cheguei, aí fiquei aqui um pouco conversando com a Dani Passei as fotos para ela, né? Porque a gente tirou várias fotos Na realidade, eu fui lá com ela justamente para isso, né? Como eu falei para vocês Porque ela tinha algumas fotos para tirar E aí como eu tenho câmera e tal Ela pediu para eu ir com ela E aí a gente aproveitou e passou o dia juntas Já que a gente nunca tinha feito isso E aí a gente almoçou e tal Foi muito legal Inclusive, gente, quero indicar o restaurante para vocês Que no momento eu esqueci o nome Mas eu vou deixar passando aqui na tela É lá no Vlog Square Que é aqui na Barra, né? Para quem mora aqui no Rio E, gente, assim A comida surreal de boa E eu achei um preço super acessível Porque a gente pagou R$50 no prato executivo É entrada, prato principal e sobremesa R$50,00, gente Num lugar super chique Como vocês viram Com uma comida, assim Maravilhosa Então achei um preço muito bom Pelo que é E é isso, gente Aí agora eu vou tomar um banho, né? Estou aqui fedida Já cansada E aí depois eu acho que eu não vou fazer nada O Vitor não está em casa Ele foi andar de bicicleta E basicamente é isso, gente Vou lá tomar meu banho, né? Porque eu também mereço Olha, já são Vou falar para vocês que São 7h43 da noite A gente está na rua Desde 8h da manhã Então pensa no cansaço Gente, um tempo já se passou, né? Vocês podem ver aqui que está uma bagunça Eu fiz uma tapioca para mim E aí agora eu vou fazer uma para o Vitor também Uma tapioca de ovo Com esse ovinho que sobrou E a louça é para o Vitor amanhã Porque eu estou super cansada E ele disse que vai lavar amanhã de manhã E aí a gente colocou o pendurador aqui Agora Decidimos colocar aqui, gente Não me perguntem porquê Eu falei para vocês que eu queria que ele ficasse aparente Porque realmente eu achei ele muito bonito E aí aqui embaixo do armário Eu achei que ia ficar com muita informação Eu coloquei ali e não gostei E se a gente colocasse aqui E pendurasse o pano de prato Ele ia bater na pia Ia ficar batendo na torneira Então assim, não gostei mesmo E aí a gente resolveu colocar aqui Porque aqui fica mais prático Como essa área aqui era vazia A gente colocou aqui, ó E aí ele não vai bater em cima do fogão Porque a gente colocou ele mais pra cá Aí aqui eu vou ver se eu compro uma luva Sabe? Luva térmica De pegar as coisas no forno Pra poder pendurar E aqui eu vou ver o que eu acho de pendurar Pra colocar também Mas achei que ficou uma gracinha, gente O que vocês acharam? Agora eu vou fazer aqui a tapioca do Vitor Inclusive a tapioca que eu uso, gente É essa aqui E é assim A melhor Não tem como competir com o da terrinha É a melhor tapioca de todas Eu acho que eu não cheguei a falar com vocês Mas hoje o Vitor já estreou a airfryer Eu nem vi ele colocando pra funcionar Primeiro ele fez de manhã E eu tava super atrasada Então nem vi ele colocando Aí ele fez pão de queijo E aí enquanto eu tava na rua hoje Ele falou que fez banana também A gente não entende nada Mas aí é isso Até agora eu não tomei meu banho Vou tomar Ah! Uma coisa que eu tenho que mostrar pra vocês Gente, cada dia eu apareço aqui Com um presente novo, né? De uma seguidora E vocês não sabem da maior Uma seguidora minha Entrou em contato comigo pelo Instagram E aí ela falou que tinha uma lojinha de maquiagem Mas que infelizmente fechou e tudo mais E ela falou que queria me enviar alguns produtos Dessa lojinha dela que fechou E aí eu fiquei super feliz, né? Ela falou que viu que eu não tinha algumas coisas e tal E realmente, gente Vocês sabem que eu não tenho quase nada de maquiagem Eu tenho mesmo o básico Eu sempre tive que comprar pincel Mas nunca comprava Porque pincel é uma coisa cara, né? Vocês pensem Enfim, coisinhas pequenas Eu também tava querendo um batom E aí eu também não comprava Enfim E aí ela me enviou, gente Vocês não têm noção Ela me enviou essa caixa aqui, ó Essa caixinha Veio tudo aqui dentro Agora tá vazia E dentro da caixinha não tinha nada mais Nada menos do que, gente Essa necessaire Olhem isso aqui Eu falei pro Victor que aqui dentro Tem mais coisa do que eu tenho Se eu colocar tudo que tem na minha penteadeira de maquiagem Aqui dentro Não dá isso tudo E eu fiquei chocada Eu não vou mostrar um por um Eu mostrei lá no meu Instagram Então corre lá Mas eu vou mostrar aqui pra vocês, gente Por alto, ó Aqui tá o negocinho que ela enviou Ela falou até que queria ter enviado cartinha Mas que não deu tempo Enfim Eu vou mostrar aqui pra vocês Só de pincel A quantidade de pincel Que tem aqui dentro Agora vocês pensem Na quantidade de coisa Que ela me enviou Gente, olha isso aqui Isso aqui tudo é pincel Tem pincel pra esfumar Tem pincel gordinho Tem pincel de contorno Tem pincel lápis Tem pincel de topo reto E eu fiquei assim Encantada Então assim Sem palavras Aí aqui, ó Tem Esse aqui é batom Esse aqui também é batom Esse aqui é delineador Em glitter Aqui tem delineador colorido também, ó Ela me mandou roxo, rosa Essa cor aqui que é um terracota E esse outro tipo de rosa aqui Me mandou uma pinça E eu tava precisando A minha pinça, gente Tá muito, muito cega Aqui tem uma esponjinha Isso aqui, ó É primer Iluminador líquido Os dois E esse aqui é sombra líquida Me mandou uma bruma fixadora, gente Eu nunca tive isso na minha vida E ela me mandou Me mandou também um rímel, ó Isso aqui é rímel Tem uma sombra cintilante aqui também Batom líquido Isso aqui é pra sobrancelha, ó Um lado vem o... Um lado vem a escovinha E o outro lado vem o negocinho de passar Isso aqui é um gloss Eu vou mostrar pra vocês Pera aí, deixa eu terminar aqui E me mandou isso tudo de paleta, gente Olha isso aqui Essa aqui super colorida Aí tem essa aqui, ó De contorno, blush e iluminador Aqui tem uma só de blush Que se bem que eu acho que isso aqui tá mais pra um pó, né? No caso Mas olha, gente Que coisa mais linda Me mandou essa aqui Que é bem coloridona Bem diferente do que eu tenho Que eu acho mara, né? Pra inovar Aqui tem uma paleta de iluminador também Gente, não vai mais me faltar Essa aqui que eu fiquei apaixonada Porque vocês sabem que eu gosto de tons neutros, né? E ó Essa aqui tem todos os tons do branco ao preto Esse verde aqui, gente É a coisa mais linda do mundo Olha isso aqui E essa aqui, gente Que é o meu xodó Eu fiquei apaixonada Olhem essa paleta da Louis Ancy Com sombra de glitter Gente, olha isso aqui Que perfeito Então assim Não tenho palavras O nome dela é Paula Já agradeci muito ela lá no Instagram E assim, gente Sem condição Vou mostrar pra vocês isso aqui Ó, isso aqui é um batomzinho, ó O cabinho dela abre E aí você passa assim, ó É o pincelzinho de batom mesmo Tipo o gloss, sabe? E gente, assim Paula, né? Muito obrigada Eu já agradeci Mas é surreal, gente Eu ganho essas coisas E eu não acredito Inclusive tem uma seguidora também Pra vocês terem noção De como as coisas são, né? Como um amor, assim E eu não sei explicar Uma seguidora Entrou em contato comigo esses dias também Por comentário aqui do vídeo Eu acho que ela não tem Instagram E aí ela falou Que tinha comprado um secador E que o secador dela É... Veio errado, né? Veio errado não Ela comprou errado E era 110 E na casa dela é 220 Ela é lá de Recife Se eu não me engano E aí ela perguntou Se eu queria o secador dela Assim, gente Do nada Ela vê meus vídeos Ela sabe do problema do meu secador Porque o meu é 220 Aqui em casa é 110 E aí ela falou Ah, eu comprei um 110 Aqui em casa é 220 Ao contrário E eu queria saber Se você quer o secador E aí ela me mandou um e-mail A gente conversou E ela me enviou o secador A gente ainda não chegou Mas o secador tá novinho E inclusive eu perguntei a ela Se ela queria o meu também, né? Porque como o meu é 220 Ia servir pra ela lá na casa dela Mas ela falou que não queria Porque ela já tinha outro lá, né? Porque se ela quisesse A gente trocava, né? Ela me enviava o dela E eu enviava o meu pra ela Eu falei pra ela O meu já tá usado O dela tá novinho Mas ela realmente falou Que não queria Porque ela já tinha dois secadores Eu não sei Porque essa mulher Então comprou mais um Mas eu assim Fiquei muito feliz, né? Com a bondade da pessoa Ela poderia vender Ela poderia E ela deu assim, sabe? Ah, a Gabi não tem Eu vou dar pra ela E isso aqui tudo de maquiagem, gente Isso aqui é surreal Como eu falei pra vocês Juntando isso Não dá o que eu tenho Ali na minha penteadeira E aí amanhã eu vou organizar direitinho Vou até mostrar pra vocês lá no Instagram E assim, gente Estou extremamente feliz E eu tô falando, falando, falando E não tomei banho até agora, né? Ah, e de brinde ainda ganhei uma necessidade Boa tarde, meus amores Hoje já é o dia seguinte, né? Já tá de tarde Eu tava ali editando o vídeo E aí eu vim aqui encerrar Eu espero muito, muito Que vocês tenham gostado Não se esqueçam do like Pra me ajudar na divulgação Se você caiu aqui de paraquedas Também se inscreve aqui no canal Pra gente chegar sem mil inscritos esse ano Amém E me segue lá no Instagram também Porque por lá eu mostro as coisas direitinho A gente fica mais pertinho Todo dia, o tempo todo E é isso, gente Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau